Fala galera do meu canal, beleza? Eu sou o Murilo e sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, desculpa, eu não tava gravando um vídeo pra vocês É que não tem muita ideia de vídeo, beleza? Se vocês quiserem que eu grave algum vídeo, vocês comentam aí, beleza? Não sei se comentário tá ativado Mas tipo assim, ó Eu como amigo, tamo com muitas ideias de vídeo legal pra vocês, beleza? Tipo, eu acho que eu vou jogar Cash Cup com ele Cash Cup, eu acho que... Eu não sei se tô falando certo, posso tá fazendo besteira Cash Cup é campeonato lá no Fortnite Tipo, eu moro aqui na Roça, né? Aqui, rapaziada, deixa eu mostrar pra vocês Aqui, ó Eu moro aqui na Roça, aqui é Roça Não sei se vocês viram certinho Mas aqui na Roça, meu PC não fica aqui Fica na minha casa da cidade E eu vou trazer ele pra Roça Daí eu vou gravar bastante vídeos Só que vocês tão falando Que a minha live de Fortnite tá travando muito Mas me desculpem por isso que eu não sei como é que eu acho Porque no meu jogo tá normal Mas só que na live tá travando Se vocês conhecem esse aplicativo que eu uso que é Streamlabs OBS Vocês é... Me passam suas configurações que não travem aí, beleza rapaziada? Porque eu não sei mesmo Não sei, não sei o que tá acontecendo Tá travando a live Daí eu vou... Fazer isso, tá ligado? Gravar Cash Cup com ele Streamlabs OBS Eu só vou gravar live Porque eu não sei gravar Eu sei gravar vídeo Só que eu não sei pra onde que vai Tem que dar uma pesquisada Agora que eu vou trazer ele aqui pra Roça Eu vou dar umas pesquisadas muito loucas, tá ligado? Porque daí eu pensei Eu vou poder ficar o dia inteiro pesquisando O dia inteiro, a noite inteira Vai ser muito louco Rapaziada, também tô com uma ideia muito louca E meu tripé, sabe? Eu vou pegar um tanto de fita Enrolar no meu capacete E gravar vídeo de primeira pessoa Pra vocês lá na pista de motocross com a minha bike, mano Tipo, ó, meu tripé Eu coloco um celular no meu tripé Amarra aqui no meu capacete E você não tá vendo essa imagem aqui, ó De primeira pessoa Muito louco E rapaziada E daí vocês me dão ideia aí, mano De vídeo Se vocês querem que eu gravo Eu gravo E também me façam as suas configurações No Streamlabs OBS Se vocês jogam aí Fortnite Tem um canal no YouTube Gravo com ele Ou se você já Tem algum amigo que usa, tá ligado? Deixa espaço pra mim Pra ajudar vocês Porque a live tá travando muito, beleza? Rapaziada Então esse foi o vídeo Já se inscreve no canal Deixa o like Esse foi um vídeo merda mesmo Porque eu só sei fazer isso E valeu, falou E tchau 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 Obrigado.